Oiê, 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 oi João, oi todo mundo, vamos falar com o Marcelo Blessman hoje. Esperando ele entrar, eu abri um pouquinho antes pra dar tempo de todo mundo entrar. Oi, Antônio, Pimentinha, tudo bem, gente? Vão entrando, vão ficando à vontade, eu abri a live um pouquinho antes, já já o Marcelo Blessman chega. Bebel, sejam bem-vindos, vamos fazer perguntas pra ele, né? E aí, Pimenta, façam perguntas nessa caixinha com a... com a... com... Oh, meu Deus! Com a interrogação. Oi, Marvilha, oi, Gabi, oi, Bebel. Tudo bem? Tava esperando o Marcelo abrir um pouquinho antes, eu pedi pra ele entrar três em uma, vamos ver se ele é pontual. Tudo bem, gente? Vão entrando, vão ficando à vontade, já já a gente começa a conversa. Oi, Andréia! Olá, tudo bem? Olha, já temos uma pergunta. Ok, Bebel. Isso, aí a pergunta, na interrogação. Exatamente. Tudo bem, Andréia? Tudo bom, gente? Vão entrando. E aí, tá tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Vou ver. Daqui a pouco ele entra. Ah, entrou! Oi, Marcelo! Entrou! Entrou! Isso! O cara é fera! De internet. Que bom, Bebel, ótimo. Marcelo tá entrando, já já ele aparece aí. Bom dia a todos aí. Oiê! Desculpa. Congelou, peraí. Marcelo, levanta um pouquinho o celular, que sua cara não tá aparecendo. Não, não. Não, não. Oi, Fábio. Sua internet não tá muito boa, Marcelo. Melhorou? Internet não tá muito... Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Hein? Tá cortando. Tá cortando. Entra no 4G, Marcelo, se você estiver me ouvindo. Entrou direitinho, né, Fábio? Boa! Agora tá ótimo. O que você fez no 4G? O que você fez no 4G? Vamos torcer pra ele segurar, né? É. Tá melhor. E aí? Seja bem-vindo, Marcelo! Deixa eu te apresentar, hoje a gente vai conversar com o Marcelo Blessman, cavaleiro olímpico do Brasil, que pouca gente sabe, mas montou durante muitos anos da vida dele. Quase acho que é a principal fase da sua carreira, né, Marcelo? Na época do Rio, faz parte da história da SHB, né? Ajudou a construir a história da SHB também. Faz parte da época de ouro dos cavaleiros da SHB. Né, Marcelo? Então, ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Façam perguntas nessa caixinha com a interrogação, tá bom? E vamos começar, então. Então, vamos começar do começo, né? Conta pra gente... Oi, Zeca! Conta pra gente... Você não começou a montar na Ípica, né? Porque você é do Rio Grande do Sul. Então, conta pra gente como é que foi. Como é que você começou a montar? Então, eu já falei isso até anteriormente, uma vez que eu fiz uma reportagem. O gaúcho, por natureza, ele aprende a montar cavalo, né? Eu tô falando do gaúcho das antigas, né? Hoje em dia, muda um pouquinho as coisas. Então, eu aprendi a montar pelo, na realidade. Fui ver uma cela com nove anos de idade, quando minha mãe e meu pai me levaram pra Ípica. Até então, eu montava... Pra Ípica de Porto Alegre. Na Ípica de Porto Alegre. Exatamente. Aí, comecei a montar lá na escolinha. Meu primeiro cavalo se chamava Lobo. Era um bairro com uma lista de burro em cima, assim, aquela época. E foi aí que eu comecei. Aos nove anos na Sociedade Ípica Porto Alegre. E aí, você chegou a começar a saltar a prova lá e tudo? Você fez escadinha lá? Não, saltei, saltei. Eu cheguei a ser campeão brasileiro, campeão estudantil brasileiro de Mirim, pelo Rio Grande Sul. Ah, isso. Tem, a Cláudia Santos fazia par. Eu, o André, a Cláudia Santos e o Fábio... André e o Rampeter. André e o Rampeter, né? É, exatamente. Chegamos a ser campeão brasileiro, campeãs brasileiros. Acho que foi em 72 que a gente foi campeão brasileiro por equipe. E em 74, eu já competi Mirim pelo Rio de Janeiro. E aí, você veio morar no Rio e já começou a montar aí. Em 74, em 1974. E já pulei o brasileiro de Mirim em 1964. Fomos campeões brasileiros por equipe aqui, aqui na Ípica Paulista. Entendi. Eu, acho que era a Paula Padilha, a Cláudia Itajaí e o quarto, eu não estou lembrado agora. Mas fomos campeões brasileiros aqui. Que equipe, hein? Que geração. Que geração, né? Que geração. Eu fui, eu costumo dizer que eu fui bem nascido. É, para quem entende, tirava os novos. Eu faço em março. E quando eu era garoto, o Mirim é de 10 a 14. Então, eu fiz 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiz 5 brasileiros de Mirim. Sendo que o primeiro, eu não sabia nem montar cavalo, né? O primeiro, obviamente, foi uma catástrofe. Mas naquela época era assim. Jogava lá e se vira. E lá no Rio, e aqui no Rio, e na Ípica do Rio, você teve aula, o Paulo Antônio. Aqui na Ípica do Rio, você teve aula com quem? Como é que... Não, então, eu professor fixo, eu nunca tive, né? O Gilberto me ajudava um pouco. O coronel Gilberto, o tio da Fonseca, acho que para quem... A maioria da juventude aí não sabe quem é. Não sabe quem é. Porque ajudou, ajudou muito o esporte. Mas eu era, eu montava, eu levava jeito para o esporte. E era muito militar, coisa e tal, eu pegava uma olhinha daqui, outra olhinha daqui. E a velha pessoa me ajudou muito. O coronel Magalhães me deu muita noção de adestramento. Filipinho, muito, muito, muito. Depois tinha oportunidade de montar com outras pessoas também, é claro. E aí você tinha seus cavalos quando você era mirim lá na Ípica? Eu tinha, eu tinha, tinha. Tinha cavalos na Ípica, sim. Eu tinha o Otelo, que foi um cavalo que não era muito veloz, mas ela fazia zero praticamente direto. Já como o Júnior. E como mirim eu tinha uma erva chamada Mulata. Também era uma lobuna. Também tinha o lixo, aquela lixinha em cima. Os tempos eram outros, né? Naquela época, a gente tinha... Os cavalos eram outros cavalos, né? Fazer mais do que o cavalo, né? Porque o cavalo por cima não tinha aquela genética ideal, mas tinha um grande cavalo naquela época. Eles eram muito parceiros. Eles eram corajosos. E a gente também. Então, acabava que de vez em quando dava uma liga e a gente chegou a outra distância. E aí você saltou Júnior pela Ípica também, né? Pela Ípica aí no Rio. Os quatro anos. Fomos campeões os quatro anos por aqui. Brasileiros, os quatro anos. Os quatro anos que eu pulei Júnior, nós fomos campeões brasileiros pelo Rio de Janeiro, pela sociedade Ípica Brasileira, hein? Sempre com a Cláudia. Então, Cláudia, aí variou um pouquinho. Alexandre Gontijo Bastos. Depois esse cara até faleceu meio cedo. Oi, Rodrigo. Rodrigo Pessoa. Oi? O Rodrigo Pessoa entrou. Oh, que legal. É bacana, tchau. O Rodrigo, eu lembro dele pequenininho. A primeira vez que eu fui para a Europa, ele era pequenininho mesmo. Em 1981 foi a minha primeira viagem para ir. Então, vamos voltar para o Júnior. Aí era a Cláudia Itajaí. Aí variavam os outros, né? A Cláudia também... A Cláudia sempre. A Cláudia sempre, os quatro anos, estava lá. A Cláudia foi uma boa Amazônia. Ela era muito ganhadora, né? Ela não tinha muita naça. E nessa época ela montava o Marçol, né? Montava o Marçol. Montava o Marçol. Como o Júnior, o Marçol. Depois vieram outros, mas ela já era assim, né? E você? Você montava quem? Eu nessa época montava o hotel. E, às vezes, montava cavalos dos outros, assim, emprestados. Cheguei a ser vice-campeão carioca. Esqueci o nome do cavalo agora. Estava bem vendendo esse cavalo. Esse cavalo que depois que ele comprou foi a Cláudia Novaes Nogueira. Não sei se vocês vão lembrar dela. Leão. Leão? Não. O Leão quem montava foi meu irmão. É. Não. Era um cavalo que era do... Agora esqueci o nome. Bom, teve uma vez que foi esse aí e as outras foram o hotel. Que era um cavalo que era reúno na época. Quando o meu padrasto, o Coronel Gilberto, foi para a reserva, ele ficou com o cavalo. Reúno é cavalo do exército. Reúno é cavalo do exército. Reúno é cavalo que não pode ser vendido. Mas o cavalo já tinha uma certa idade. Então, na época, eles deixavam lá com a pessoa que montou durante muito tempo. Eles deixavam levar. Deixando claro e dito que pago por nós, tá? Nesse momento, é importante deixar claro. O exército não pagava nenhuma conta do cavalo. Mesmo no primeiro dia que eu montei. E eu pagava. Quem pagava era a mamãe. Esquema. Eles estão falando esquema. O nome do cavalo é na causa. Esquema. Boa, galera. Boa. Muito bom. Era Pedro Paulo Correia. Pode ser o João Paulo. Que era o dono dele, na época. Depois era... Zé e Bebel Aragão que estão falando. Então, era esquema? Esse mesmo. Era o esquema. Esse mesmo. Os Zé lembraram bem. E depois de junho. E aí, depois de junho, você virou cênior, continuou na Ípica. E você já virou profissional imediatamente? Como é que foi o esquema? Como é que foi? Não. Então, eu quando... Eu tinha acho que 16 para 17 anos. Aí eu estudava ainda. Eu entrei para duas faculdades. Estava com 17 anos de idade. Na época eu tinha o César do Rio. E eu faço aniversário em março. Em janeiro dos meus 17 anos, eu faria 18 de março. Eu entrei para Engenharia Civil e Direito. Para você ver como é que eu queria montar cavalo. Aí fiz três semestres de um, dois semestres e meio do outro. Tranquei, fui embora para a Europa lá. Aquela primeira turnê lá que era... Ah, aí, pois é. Fala dessa turnê. Que turnê foi essa e em que ano? Então, essa turnê que eu lembro foi em 81, né? 80. Então, me pegou um pouquinho. Mas foi uma equipe legal. Foi um projeto que foi a... Na época, acho que era o Paulo Gamma Filho, que era o presidente da Confederação. Isso. E Atlântico Boa Vista apoiou. O Braguinha sempre foi um cara que gostava de todos os esportes, mas do cavalo também, inclusive. Especialmente. E pintou esse patrocínio que realmente era um patrocínio real, que era uma pessoa que não tinha cavalo nenhum. Na época, a Silvinha sempre montou a filha dele, mas era um patrocínio legal. Não sei, o Pedro Paulo ali conseguiu. Foi um grande momento de apoio ao empismo brasileiro. Na época, eu era bem jovem. 81, está dizendo João Aragão. João Aragão está dizendo que foi 81. Então, eles chamaram no começo ali, acho que o Felipe... Mário também, Mário da Maison também. É, eles chamaram algumas pessoas, algumas pessoas não puderam ir, não estavam no momento com condições de ir. Acho que o Felipinho estava acabando de voltar da Europa. E também era uma turininha que tinha que ficar três meses lá. Acabou que eu entrei como mais novo ali. Quem é que foi, Mário? Quem foi? Foi o Vitor, João Aragão, o Vinícius, o Caio e eu. Entendi. E vocês foram sem cavalo? Sem cavalo. Na época, a Atlântica lá, junto com o Neto, fizeram um pacotão... Aludaram os cavalos? Do Mati. Todos os cavalos eram do François Mati. Entendi. Nós fomos conhecer os cavalos lá. Mas foi uma turininha bem legal. Foi uma época muito divertida. Acho que foi um grande aprendizado para quem foi lá naquela época. Então, acho que foi tudo de bom. Nós voltamos com uma experiência. Não seja tanta experiência de três, quatro meses. Não é tudo isso. Mas, para aquele momento, na nossa volta, nós conseguimos acrescentar bastante ao hipismo brasileiro naquele momento. Bacana. E você tinha 18 anos, é isso? Eu tinha, é, por aí, 19, 20, sei lá. Quanto que ano que é? 80 e 80? O Joragão falou 81? Falou 81. Eu sou de 20 anos, né? Eu sou de meia-auna. Exatamente. Jovem, né, Marcelo? 19, né? É, jovem. Me diz uma coisa. E aí, essa turnê meio que definiu, assim, a sua escolha profissional, a sua escolha de vida? Exatamente. Foi o que foi ali, foi o divisor das águas, né? Como dizem por aí. E aí, quando você chegou... Eu voltei, eu tentei estudar mais um pouquinho, mas não conseguia. Aí, eu desisti e fui à luta. E aí, você tinha... Fala. Fala. Então, né... Não, eu ia perguntar se você tinha um patrocinador, se você tinha proprietários, quando você voltou da Europa. Não, não, não. Não, não, não tinha, não. Inclusive, o João está no ar aí, cara. Uma das primeiras pessoas que me ajudaram, assim, sem querer. O João foi para a Europa, não vou lembrar. Era pão duro, ele está dizendo. Ele está dizendo que você era pão duro. Mas o João tinha uma... Hoje em dia é comum isso. O João tinha uns cavalos na época do Rio aí. Não sei se ele vai lembrar. Vai lembrar, com certeza. Que ele tinha uns alunos. Que ele montava o mesmo cavalo. Tipo uma escolinha, sem ser a escolinha do clube. E o João foi para a Europa, mais ou menos nessa época. Calma. E deixou para mim. Os alunos deles eram quatro, cinco, seis alunos que tinham uns cavalo ali. E ele passou o esquema para mim. Não sei se ele vai lembrar disso, com certeza, vai. E ali foi o Filipinho. Eu montava para o Filipinho nessa época. E aí, logo depois também, o Felipe me chamou para fazer companhia para ele aqui, no Marcelo Malzoni, em São Paulo. E aí eu fui vim e depois voltei para o Rio e acabei voltando depois para o Mozônico. Ah, foi isso mesmo. Agora eu estou me lembrando. Mas aí depois você voltou para o Rio, a Lucinha, a River. E o João Aragão está falando do Ronaldo Duncan, seu proprietário. Mas isso foi depois, né? Não, o Ronaldo Duncan foi antes. Quando a gente foi para essa turninha na Europa, o Ronaldo Duncan tinha um cavalo muito interessante. Ele chamava-se Guarupi. Esse cavalo era um puro-sangue. Ó, o Paulo Antônio Munhoz está dizendo que era aluno do João e passou para você. Exatamente. Então, eu acho que ele é desse grupo aí. Eu lembro bem disso. Foi um dos meus primeiros atos profissionais, podemos dizer assim, falando em pismo, né? É. Mas o cavalo do Ronaldo Duncan, que era muito amigo dos filhos dele e coisa e tal, e ele me emprestou. Eu chamava Guarupi. Esse cavalo era um puro-sangue que ele correu até os sete anos. Ele correu até os sete anos no jockey. Ele foi pego depois dos sete anos. Nossa! A escola militar foi muito boa no Brasil. Tinha grandes cavaleiros militares no passado. E esse era um dos grandes cavaleiros que eu queria ter, que era o coronel Aécio Mourão. Ele fez esse cavalo dos sete aos nove. E, por nove anos, o Ronaldo Duncan, os filhos não estavam com muita vontade naquele momento. O Ronaldo e o Alberto Duncan. E ele gostava muito de mim. Eu era amigo dos meus filhos. Eu ia frequentar, mas a mão tá aí, Marcelo. E aí eu tive uma carreira até bem relâmpago, assim, quando eu dizia pra minha idade. Eu ganhei... Na época tinha o Montab no Sul, eu ganhei. Depois virou Betchamp. Mas o Betchamp, por acaso, eu ganhei uma ponta de cavalo. Fiz turnê na Argentina, Chile, Esquimbal. E quando nós embarcamos nessa turnê, lá pra Europa, eu, o Aragão, o Vitor, o Caio e o Vinícius, ele morreu. Ele morreu. Eu lembro até hoje. Aqui no Rio. Ele morreu no Rio. Ele teve uma córrega relâmpago quando eu estava lá. Entendi. Foi um pouco de falta de sorte, mas foi o cavalo que me deu um status bom aí, em provas grandes. E você já pulava potência com ele nessa época, então, né? Já, já pulava, já pulava. É, potência, naquela época tinha muita. E eu, particularmente, gostava. Talvez até por influência do Felipe, do Filipinho Pai, que gostava e fazia com grande habilidade. E eu estava sempre ali colado nele. Então, sei lá, eu ia tentar vir atrás. E eu pulei potência várias vezes. Hoje o pessoal fala que pular dois metros, parece que é... Pulei com vários cavalo. Mais de dez, com certeza. Várias vezes, dois metros. Tinha toda vez. Então, virava um cotidiano, né? A gente gostava da prova. E o público adorava. E o público adorava. É. É divertido para o público. É. É muito divertido. Mas hoje... O público é solto. Fazem mais porque... Exige muito dos cavalos, né? É, exige. Mais ou menos. Há controvérsias. Exige, mas é um salto só, né? Exige um salto só. Quantas dificuldades, tem um grande prêmio e tudo. Não, eu concordo. Mas é uma recepção de muito alto, né? Eu acho que tem cavalos. Eu acho que tem cavalos que não vai fazer a menor diferença se for lá e tentar saltar o muro. Sim. Mas tem cavalos que tem problema. É cada um na sua praia, né? Tem cavalos para cada coisa, né? Mas... Bom, e aí depois do quadro... Vamos voltar. Aí você voltou da Europa. E aí? Aí você pegou os alunos do João. E que cavalos que você montou, então? O João foi até... Foi, foi. E aí fui lá, fui montar junto com o Filipinho, aqui no Marcelo Malzoni, que era de Giaí ali. Aham. Depois eu voltei para o Rio um pouquinho. E aí, na época... E aí fiquei... Aí... Aí... Bom, aí voltei para São Paulo. Foi quando eu fui para a Olimpíada. Foi 83, 84 e metade de 85. Aí você já estava em São Paulo? Já estava em São Paulo. Aí, na metade de 85, o Filipinho... Eu, o Felipe e o Vinícius. Na época, a chamada equipe Roberto Marinho. Era o Ricardo Pimentel. E aí... Bancou, na época, patrocinou a equipe. O doutor Roberto emprestou os cavalos. Mais alguns outros que fomos arrumando ali no meio do caminho. Mas a maioria era o doutor Roberto. E aí fizemos uma turma muito legal. Eu, o Vinícius e o o Felipe, lá na Europa. Em 85, saltamos lá, que é Copa das Nações. O Neto... E que cavalo? E você montou quem lá? Na época, eu montava Vassovi e Parcival. Eram dois cavalos do doutor Roberto. E o grilo? Como é que você foi para a Olimpíada? Não. Alpes. Iniciei Alpes. Alpes, é. Foi o Alpes que eu fui para a Olimpíada. Mas você montou... O grilo foi você que montou também, não? Não. Foi o Felipe. Eu montei muito. Ajudando a fazer ele na época. Porque eu montava com o Felipe. Saltei ele várias vezes. Mas competi com ele, não. O Filipinho. O Filipinho que competi com ele. E como é que foi a Olimpíada? Tudo. Excelente cavalo. É. Olimpíada foi em 84, né? 84. Quem era a equipe? Era o Jorge Carneiro, o Vitor, eu e o Caio, certo? Quais cavalos você lembra? Os cavalos? Os cavalos eram Testarudo, Jorge Carneiro. Testarudo. O Vitor era o... Aquele famoso do Vitor lá. Zurquiz, Zurquiz. Não, não, não. O Grande. Natural, pode ser? Natural. Qual é o Alazão? É, o Alazão. É o natural nome. É. O meu era o MC Alpes. E o Caio era o MC. É o Virtuoso. É o Virtuoso. Isso mesmo, me lembro. Castanhos, frente aberto. Dava na Argentina, na Argentina. É. 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 Então, a Erika está pedindo para você contar da Olimpíada. Como é que foi? Então, a Olimpíada, nós fomos meio assim, guerreiros. Eu, na realidade, eu treinava. Num gramado, do lado da casa, né? Era onde eu treinava, na época. Lá no Malzone. Isso, lá no Malzone. Na época, não tinha pista. Sim. O Felipe lembra bem disso aí. Mas isso aí, só acrescentava também. Não estou chorando as mágoas, não. Mas a paralela, na reta final, era a empregada minha, a caseira, com a filha, que ela segurava a vara assim. Porque o parafanto não dava a altura. Da saída do triplo. Da saída do triplo. Porque não tinha parafanto suficiente. Não tinha parafanto, não. Não, não tinha parafanto, não. O Matilda Tiago chegou a ver isso aí. Se eu não me engano, na época, uma vez ele presenciou essa cena. Posso estar enganado, mas já que não. Mas tudo bem. Na reta final, eu fui ali para Santo Amaro. Bem na reta final. E, bom, experiência nenhuma. Temos uma falta de sorte grande, no sentido que a vara mudou de peso lá. Nossos cavalos não tinham a qualidade toda dessa aí. Apesar que o testarudo do Jorge Caneiro é um puro sangue, os canelos mais fininhos, um excelente cavalo. O Jorge Caneiro realmente teve um excelente resultado para a época lá. E eu fui me virando nos trinta ali. A vara pesava 18, 20 quilos aqui no Brasil. Chegamos lá, era 12, 600. E aí, os cavalos, depois que tocaram uma, duas vezes, eles perderam um pouquinho do respeito. Não tinham essa qualidade toda. Mas muita gente caiu, muita gente. Ficamos ali no meio do caminho. Tinha 20 anos que o Brasil não ia para a Olimpíada, eu acho. Já tinha mais tempo. Mas como é que ele completa? É, como é que ele completa? Eu acho que foi proveitoso. Ficamos no meio do caminho. Ninguém caiu, ninguém se machucou. Eram outros tempos também, né? Sim. O triplo da Copa de Ações era paralela, tríplice e paralela. Paralela, tríplice e paralela, duas vezes. É, porque as pessoas têm que entender também que as larguras eram outras e na qualidade da gente, falta de experiência da gente também. O Fábio está perguntando se o Gilberto já era o técnico da equipe. Não, não, não. O Gilberto teve zero de envolvimento comigo até eu chegar na Olimpíada. Depois da Olimpíada é que ele se interessou. Ele era superintendente econômico-administrativo da Holding Globo. Ele tinha um cargo grande aí no Rio de Janeiro. E quando ele fez 60 anos de idade, ele chamou a gente para comer em casa, eu já não morava em casa. Olhou para minha mãe e falou, e para nós, eu sou oficial de cavalaria. Eu gosto de arroz, feijão, bife à milanesa e batata frita e de cavalo. Eu pedi demissão da Globo e, a partir de hoje, eu só quero cavalo na minha frente. Minha mãe se levantou da mesa, ficou trancada no quarto, uns três dias chorando e depois voltou tudo ao normal. Essa é a história do coronel Gilberto Filho da Fonseca. Eu tive que ir lá para escutar isso. Mas foi depois. Na época da equipe que era envolvida, era o coronel Remildo, o general Santa Cruz. E tinha mais um do coronel, não sei se era o Pimenta. Bom, o Gilberto não era a ver. Aí, quando ele voltou da Olimpíada, ele começou a se interessar. O Jorge Edal, na época, eles eram amigos, coisa e tal. E ainda falou, qualquer coisa, também, se for para buscar coisa nova para o Brasil, eu te dou um apoio. Acabou que ele foi lá para a Inglaterra, você fez alguns cursos lá. E aí, depois que começou. Até então, o Gilberto não tinha envolvimento nenhum, nenhum, nenhum. Entendi. E aí, ele que começou a se dedicar à armação de pista. Foi nessa viagem? Ele começou a se dedicar à armação de pista. Ele já não montava mais. Ele pulou até a prova grande quando anulou. Mas quando ele fez 40 anos, eu lembro, ele parou de montar. Falou disso aí, depois de uma certa idade, não é para mim. Mas ele era um grande técnico. Pois é. Ele tinha muita noção. Ele era um cara... Ele analisava muito o cavalo, cada cavalo, sabe? Ele era um cara bom. E ele deu aula para vocês, então? Para você e para o Luciano? Não, ele estava de linguagem, né? Para quem lembra, era uma canseira, né? Ele marcava às quatro, a gente subia o cavalo às quatro e chegava às seis e quarenta e cinco. A gente ficava duas horas e quarenta e cinco. Ele sempre fazia a gente sofrer um pouquinho. E de vez em quando... Porque achava que tinha... Quando eu saía, eu já me virava. O Filipinho me ajudava muito. O Elinho... Ó, a Suzana, Suzana Palhares chegou aí. Oi, Suzana. Ah, que legal, eu vejo. Quanto tempo eu não vejo ela? Ele não fez, às vezes... É, eu também. Legal, né? E aí, bom, a Olimpíada, então, em 84, você já estava morando em São Paulo? Mas depois você voltou para o Rio? Voltei... É, a gente foi direto. Na verdade, eu voltei para o Rio, fiquei um mês e a gente... Nós fazíamos uma turnê. Eu, Felipe e Vinícius. Saltamos os concursos importantes de 1985. Saltamos Aken, Hamburgo. O que mais saltamos? Madrid, Roma. Acho que tem mais um aí que eu esqueci. É, tudo cinco estrelas, né? Com esse cavalo do doutor Roberto Marinho. Com esse cavalo do doutor Roberto. Com esse cavalo do doutor Roberto. E aí, quando você voltou para o Brasil... Aí, eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil. E aí, estava começando esse negócio de cavalo novo. Eu larguei muito cedo nos cavalos novos. Eu acho que o primeiro... Desculpa. O concurso que eu esteve aqui de cavalos novos mesmo foi na Água Branca, onde é a sede. Eu vim pular. Na época, muito engraçado, porque eu voltava o Gato Guerreiro e a Xira. Eu não duvidou o caso falhado de cabeça. É que as filhas davam os nomes. Até hoje, o negro está risada. Eu lembro de você, quando começou a associação, montando o Gato Guerreiro e a Xira. Eu falei, pô, nossa Deus, não kill me, né? Que aí era demais. Uma pessoa só... Ah, porque aí, nessa época, você montava para o João Carlos Palhares. Para o João Carlos e para o Guilherme Sarmelho também. Eu tinha a equipe de Coca-Cola. Sempre no Rio. Você e o Vinícius montavam para o Guilherme. Sempre no Rio. Rio de fora, né? Rio de fora. Petrópolis do Rio. Mas vocês montavam pelo Rio. Isso. Nessa época, eu já pulava por Minas Gerais, tá? Ah, é? Ah, eu nem sabia que você pulava por Minas Gerais. A equipe Coca-Cola era federada em Minas. E o Vinícius também montava por Minas? Também montava por Minas. Mas vocês montavam... Mas vocês moravam no Rio. Também nunca perdemos um brasileiro por equipe. Eu, o Vinícius, o Vitor, o outro variava, o outro nunca perdemos. Não lembro de ter perdido nenhum brasileiro por equipe nessa época, dessa equipe aí. Entendi. É, por equipe. Mas vocês moravam no Rio, né? Eu morava no Rio. Eu morava em fazenda. Eu tinha comprado na fazenda e vassoura lá onde minha mãe mora. Eu fazia aqui meio... Quando eu dormia na fazenda, eu dormia no Rio. Mas tinha apartamento no Rio. Morava no Rio. A Erika tá perguntando qual é o cavalo que mordia igual cachorro. Ah, era lá o piloto. Era lá no Marapedia. Ela lembra disso? Acho que sim. Esse cavalo, uma vez eu falei. Os tratadores diziam que ele mordia. E no Marapedia, não sei quem vai lembrar, tinha uma janela grande na cocheira. Tinha a porta. E no lado de trás... Mas era grande a janela. Sim. Coisa assim que abria. Eu lembro disso. Mais ou menos, né? E eu falei, cara, vocês são um banho de frouxe. Eu falei, deixa que eu entre. Quando eu entrei, foi o tempo de eu entrar e pular. E tinha uns espinhos lá de lá. Eu caí dentro dos espinhos. Tinha que ficar com os tratadores. Ele avançava. Porra, mas parecia um cão de guarda. Não, mas a Erika não tava falando... Não, ela tava falando do Ubergabe. Lembrei agora. Ubergabe. Coca-Cola, Ubergabe. Alguém tá falando aqui João Grandão. Ah, também. Então, eu tive três que mordiam. Vai ver que eu não ensino eles a fazerem isso. Deve ser alguma habilidade que eu tenho. João Grandão. Era o de lavalier, chamava o cavalo. Era o de lavalier. Tinha um nome chique, mas mordia que nem um vira-lata. Esse era complicado. Ele era muito grande. Tinha um metro e oitenta e dois de altura. Sei lá, sei nele. Eu tenho uma vez que eu fui pra Juiz de Fora. Lá, desculpa, pro Cepel. E não consegui pular o grande bem. Que ninguém conseguiu botar a cabeçada nele. É mesmo? É, não consegui. Ele mordeu metade do tratador lá. E forfé, porque... Caramba! O Felipe foi lembrado. Geraldo de lavalier. Tá falando aqui o François Esteves. É, Geraldo de lavalier, chamava-se. É, Geraldo de lavalier. Em português, João Grandão. Entendi. Não sei da onde que apareceu o João Grandão. Mas lembra que chamava ele de João Grandão. Olha aqui. E aí, então, me conta. Como é que começou a... Você ia começar a contar e parou. Como é que começou a história de... Trabalhava de cabrista, ele está dizendo. Como é que começou a história de cavalos novos? Essa sua dedicação com cavalos novos? Então, o Gilberto gostava um pouco. Eu, na época, eu era meio... Eu me dava muito bem com o Enaldo. Eu cavava lá que estava sempre... Estava começando a criação de valiar no Brasil, né? Eram poucos criadores. E eu sempre gostei de fazer cavalo. Eu gostava do desafio, assim, de... Sabe, sei lá. Fazer uma coisa... Começar até o começo, o meio e um fim. E eu acabei que me dediquei a isso aí. Eu fui dos primeiros, assim, acho que... A me dedicar mais em cavalo. Nessa época, nessa minha geração. Tiveram gerações anteriores que provavelmente... E quais foram as primeiras criações? Já era do Guilherme Sarmento? Ele já criou? Não, não, não. O Capeta lagou antes do que o Sarmento, que eu lembro. Ah, o Capeta, claro. O João Carlos Palhares. O Capeta lagou antes. Sim. E o Sarmento logo depois. O Sarmento criou grandes cavalos. Ah, então quer dizer que a sua história com cavalos novos começou lá no Vale das Estrelas. Começou no Vale das Estrelas. Entendi. Começou no Vale das Estrelas. E qual foi, assim, o primeiro grande cavalo que você criou, que você formou? Ah, vou lembrar, sim. Sei lá, o Frederico chegou a saltar bem. Depois eu pegava muito cavalo de cinco, seis anos, que eles mandavam pra mim. Joté, mandou alguns, Adriana, Joté. Sim. Nome, pra mim, é uma desgraça. Bom, tiveram alguns aí. Depois acabou que eu fui passando. Eu montei, acho que pra quase todas as áreas eu cheguei a ter cavalos durante um bom tempo. Método, Agromé, o Capeta, a Primavera. Entendi. E aí você encontrou... Acho que o cavalo novo do Sarmento eu não cheguei a montar, não. Vodan, tá dizendo, Fábio, aqui. Me lembra desse Vodan também. O Vodan nós compramos na Europa. Ele é um cavalo sem experiência nenhuma. E chegou aqui no Brasil, acabou que eu ganhei. Eu ganhei quatro vezes de prêmio com o Vodan. É mesmo? Eu ganhei quatro vezes de Copacola. Ganhei o Citibank. Curitiba, não lembro o meu nome. Ganhei o grande prêmio. Eu lembro até com o grande cavaleiro, saudoso cavaleiro. Fui eu e o Fidel Segovia pro desempate. Em Curitiba. Lembro como se fosse hoje. Tinha uma Copa Tapa, uma Tripsis. Falei que eu consegui ganhar. O Vodan tinha muita força. Era um cavalo extremamente limpo. Mas deram uma brecha de um giro patático, uma Tripsis. Ali era onde eu podia me arriscar. E deu certo. Esse foi o grande cavaleiro também. O Fidel Segovia, infelizmente, não tá aqui mais com a gente. Ele morreu, é? Ele morreu. Eu sábio morreu. Deus não tem. Bom, então quer dizer que aí você competia com esses cavalos no homem. Você foi um dos primeiros da sua geração aqui do Rio a investir nisso. E acabou que isso virou a sua vida, né? É. E aí, em que momento que você vai pra São Paulo, de vez? Em 92. 92. Em 92. Eu vim pra São Paulo. O Rio não tinha muita coisa. Eu sempre montei pra Aras, né? Eu sempre tive um pouco de aluno. No comecinho eu tive. Mas depois não. Eu fiquei durante alguns anos da minha carreira só em competição. Competição, competição. Ajudava alguém de vez em quando. Mas aquela aula do cotidiano todo dia, não. E aí, o Rio não tinha cavalo pra montar. Na época eu montava três cavalos do Jorge e do Jorge. O Peter lá do Joté. E eu perguntei pra ele. Faz diferença ficar no Rio com seus cavalos ou em São Paulo? Ele falou. Pra mim não tem problema. Inclusive, em São Paulo, de repente até melhora. Eu falei. Então, posso levar os cavalos pra São Paulo? Pode. Então, eu cheguei em São Paulo, sem nada. William Almeida, que é um pouco de anos atrás. Foi até presidente aqui agora da época de Santo Amaro. Que era um amigo meu. Falou. Marcelo, eu tenho um apartamento aqui. Eu e minha mulher montamos. Eu te dou o apartamento. Você dá aula pra gente. Traz os cavalos do Jorge. Começa a vida aqui. Tô te apoiando. E, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus. O William me apoiou no começo. Me deu uma pancada pra morar. Eu laborei dois anos num flat que ele tinha. A Bebel Aragão tá dizendo que você foi pra São Paulo em 93. Pode ser. Eu acho que é 93. Eu errei, Bebel. É verdade. É 93. 93. É de 93. Boa, Bebel. Nove, cara. Um ano a mais, um ano a menos. Não manda muito, não. 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 Foi 93. É porque essa geração, a nova geração, nem sabe o que você montou no Rio, né, Marcelo? É, mas o Brasil já tem memória. E você foi super identificado com a Ípica do Rio. Foi por isso que você fez parte da época. Eu tenho grande carinho. Eu tenho uns recordes, na minha teoria, como brincadeira, só pra relaxar aqui na live, que é ótimo ser imbatíveis. Recordes de sócios de Ípicas. Eu fui sócio da Ípica Porto Alegreis. Eu fui sócio do Marapendi. Eu fui sócio da Ípica Brasileira. Eu fui sócio da Ípica de Rio de Fora. Eu fui sócio da Ípica de Santo Amaro e sou sócio da Ípica Paulista. Ninguém vai ser sócio de seis Ípicas. Eu posso não ter sido o melhor. O pior, eu tenho certeza que eu não fui. Nem o melhor. Mas, em termos de Ípica, eu acho que eu sou invencível como sócio. Você é o campeão. É, você é o campeão eterno. Vai passar. Vai passar. Batuzalém e eu. Não vai ter como. Ô, Marcelo, pan-americano nunca foi. Não, nunca foi. Nunca fui. Bom, aí em São Paulo é que começa a sua carreira com a história dos cavalos novos. Então, aí é que você se dedica mais aos cavalos novos em São Paulo. Não, me dedico a tudo, na realidade. Mas eu sempre fiquei muito ligado aos seus cavalos novos. Foram mudando os presidentes, como eu tinha uma pessoa interessada. Eles me chamavam para uma comissão, para fazer um julgamento. Na realidade, eu julgo cavalos novos. Agora, esse ano passado, eu não julguei, por acaso, mas eu julgo há muitos anos. Muitos anos. Desde a época do Porto do Futuro, que o Sarmento começou. Eu lembro, eu julgando, eu, Rita, Caio. É, faz tempo, faz tempo. É, foi indo. A gente vai pegando gosto, vai pegando um pouco da técnica. Eu, agora, nesses dois últimos anos, eu julguei a criação argentina. Ah, é? Em 2018, 2019, eu fui para a Argentina julgar a criação deles. O convidado, foi muito prazer. E como é que está a criação deles? Então, está boa. Eles não têm a quantidade de cavalos que a gente tem, mas a criação é boa. Eles têm lá um pasto, tudo muito bom, né? Os cavalos ficam com uma vitalidade bem interessante. Entendi. O nosso número é bem maior, mas a criação é muito boa. Muito boa. Pois é. O Fábio está perguntando aqui, era a pergunta que eu ia fazer em seguida, exatamente. Como é que você avalia a criação nacional e qual é a diferença que você vê entre a criação europeia, né? Eu sei que a Europa é um continente e o Brasil é um país, mas... Enfim. Não, eu sei. Você tem toda a razão. Então, eu gosto muito do clima. O nosso clima, eu acho que, às vezes, é quente demais. Eu tenho uma brincadeira que eu vou fazer. Pessoal, por favor, eu não acho que eu vou fazer um comentário, porque eu não entendo nada, não. Mas começa pelo rabo dos cavalos. Aqui no Brasil, você não consegue ver aquele rabo do cavalo que nem tem na Europa. Aquela coisa larga. É um pouco... O que é? Aqui a gente lava muito, também escova muito. Lá, não escova, não. Mas não tem, eu acho que tem muito a ver com o clima. É a ração. Ração, ração. A ração. O rabo, eu fiz uma brincadeira que eu acho que tem a ver com o clima, mas pode ver qual que a pessoa aí, comparar o rabo dos cavalos brasileiros com o rabo dos cavalos lá. O mesmo papel, lá tem o rabo assim, lindo, maravilhoso, largo, o que não falta é cabelo, tipo eu, assim. Não estou podendo cortar porque não dá para ir no cabeleireiro. Pois é, a sua aluna aqui já falou que você está com o cabelo comprido. Porque eu sou do grupo de risco. 59, eu estou que nem jovem. Eu faço 60 daqui a quatro meses. Não é assim. Quando você pergunta para a criança, quando você tem, faço 16 de outubro. A criança nunca tem, né? Ela faz, né? Já parou para a mensagem. Eu estou nessa. Não, não dá para ir, né? Eu tenho um pouquinho de asma. Eu estou me cuidando bastante. Bom, mas e aí? E a qualidade da criação nacional? É boa. A qualidade é boa. É muito boa. É muito boa. Está cada vez mais a gente conseguindo proporcionar que os cavaleiros e os proprietários possam dar o time do cavalo, né? Não tem que apressar o cavalo. Então, a expectação está fazendo um trabalho legal. Bateu provas de cavalos novos para você fazer passo a passo, né? Que nem entrar na escola. Tem que fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. Não pode só querer fazer o segundo grau de primeiro. Então, isso aí está melhorando bem. Por Deus melhorar mais ainda. O custo do cavalo brasileiro é muito grande. É muito alto. Por quê? Isso é o que pega a gente. Porque na Europa tem aquela coisa familiar. O cara meio que... Normalmente, claro, tem o pessoal que realmente vive de cavalo. Normalmente, ele põe a mão na massa, né? Um dirige o caminhão, o outro ajuda a limpar a cocheira também. Aqui no Brasil é tudo tercializado. Eu tenho um tratador, tenho um motorista de caminhão, tem não sei o quê, não sei o quê. E não vai mudar, né? Não vai mudar. Porque eu, por exemplo... Então, você acha que isso, a qualidade da ração e... Porque o sangue é o mesmo, né? Não, não. Mas os cavalos são bons hoje em dia. São bons. É que tem que ter dinheiro, né? O país não anda muito bem dinheiro. Entendi. É caro você botar o cavalo e levar para fazer o cavalo depois que ele chega em uma certa altura? É um investimento grande. Você leva para um concurso. É veterinário, é o cavaleiro, é o avião, é o proprietário, é o trato, é o caminhão. Isso aí... Nossas estradas não são assim que nem lá na Europa. Você pega, vai uma reta. O cavalo vai tranquilo, você pega... O nosso custo é caro. Então, fica difícil. Porque você formar um cavalo de grande peso... Fora você ter que ter paciência, que isso está melhorando bem, na minha opinião. Porque eu sei que... Existe uma coisa que normalmente diz que o cavaleiro apressa. A maioria. Mas a maioria dos proprietários também quer a imprensa. Aqui no Brasil, lá não. É, não sei. Não sei hoje em dia lá. A maioria dos... Deve ter metade, metade lá. Mas aqui no Brasil, a maioria dos proprietários também não tem essa. Porque tem um proprietário que vai lá e manda correr o cavalo e ganha. E o outro fica... Pô, meu cavalo não ganha. Mas ele vai ganhar lá na frente, né? Pois é. E lá eles têm mais... Talvez eles tenham mais história, né? Tem, não. Sem dúvida. A escola deles dá. É maravilhosa. Mas bastante o crime e a ração. Vai por mim que... Isso aí ninguém tira da minha cabeça. Que lindo e a ração. A ração no Brasil, ela é feita do resto do resto. Ainda, Marcelo? Ainda? Ainda. Ainda. Leva um cavalo pra lá. Você pode dar dois quilômetros da ração. Toda vez a gente vai ficar mais ruim. A ração nossa, a gente vai pegar. Melhorou bem. Mas melhorou muito, na minha opinião, em termos de nutrientes que têm na ração. Não. Tudo isso. Tudo legal. Estou falando que a ração é estrada. Nada disso. Mas os insumos postos nela lá. A qualidade do grão que está nela não é a qualidade, não é a primeira qualidade que vai passar. Entendi. Uma ou outra muito cara, as rações mais em conta, pra mim ainda muda muito. Muda muito. Mas estamos evoluindo bastante. Os pastos hoje são bons. Todo mundo planta o feno nosso no Brasil. Você para pra pensar, até pouco tempo atrás, pouco tempo são alguns anos, né? Nem feno a gente tinha aqui no Brasil. Era alfafa. Era alfafa. Você lembra que você estava com seus cavalos quando você era júnior? Sei lá. Não tinha feno? Não, né? Alfafa. Aveia. Mas a criatura é bem legal. Isso dava aveia. Dava aveia e ração e alfafa. Na Argentina até hoje. Só que a qualidade de aveia da Argentina... Porque a aveia você sabe que ela tem uma diferença, né? Não, mas hoje já vem misturada a ração, né? Já vem balanceada. A aveia boa, ela tem lá o grau dela. Se pegar a super aveia, é tudo bom. Aveia é energia pura e não engorda, né? Pois é. A aveia deixa até... Você vê o argentino, normalmente os cavalos deles são um pouquinho mais filhos que os nossos. A maioria, eu quero dizer. Porque lá é muita aveia. A aveia deles tem uma qualidade impressionante. É muito boa. Marcelo, então fala um pouquinho de como é que é o julgamento dos cavalos novos, né? É subjetivo, é objetivo? O que é que você julga por um cavalo? Então, até agora, agora mudou. Tivemos até uma reunião agora, pouco tempo atrás, uma semana, duas semanas atrás. Agora vai ser uma nota só. Mas até então, nesses últimos anos, por exemplo, a aprovação de Garanhão, essas coisas, eram 40 notas quase, 38 notas. Morfologia, cabeça-pescoço, dorso longo, membros anteriores, membros posteriores, prumos, prumos dinâmicos. Prumos dinâmicos, pra quem não sabe, é... Eu não sei. Como ele anda, ele tem que ser igual de um lado e do outro. Entendi. Ele tem que... Onde vai um braço, vai outro. Onde vai uma mão, vai a outra. Onde vai um pé. É, é... O conjunto das duas... Dos dois lados não é igual. Agora vai virar uma nota só. Essa aí. Virou uma nota só. É... Não fui... Eu não votava esse ano, mas... Não acho que seja a melhor ideia, mas é válida também. Eu acho que uma nota só generaliza muito. Eu, na minha opinião, ficaria no meio tempo, no meio campo. Nem tantas notas como o Tinho, nem tão dividido, mas também não uma só. Entendi. Mas do agora. O que você espera ver quando você olha pra um cavalo novo? O que você olha? O que você procura? O que você espera ver dele? De baixo pra cima, sempre. Eu sempre olho primeiro o casco. Depois eu vou subindo. O cavalo a gente tem que ver de baixo pra cima. O que eu vou te explicar. A explicação é até simples. Aquela continha peso, altura e velocidade que a gente aprendeu na escola. Você tem noção que se jogar um saco d'água de um litro do quinto andar, você tem noção do peso que ele cai lá embaixo? Ele pega a velocidade. O cavalo toda hora ele tá numa velocidade, ele sai do chão e ele tem uma recepção. Então, o cavalo pesa 500 quilos. Vamos botar aí uma conta baixa. 500 quilos. Então, na vez que ele cai pro novo saco de um metro e quinto, um metro e quarenta, a altura, ele bate... Quantos quilos ele bate no chão? Bem mais de 500. Então, a base do cavalo, os aprumos e tudo. Senão, teoricamente, ele não aguenta. Agora, tem cavalo que nasceu torto e pula até os 20 anos no torto e ganha de todos os retos. Existem as exceções. Mas a gente não pode, como criador, te trabalhar em cima de exceções. Se tem sorte nas exceções, todo mundo tem que ter sorte. Mas você não pode partir dela. Então, o cavalo, você começa de baixo pra cima. E a atitude? O que é o desejável no atitude do cavalo? A atitude é muito importante. Às vezes, eu aprendi bastante, assim, na prática e também... Eu tenho uns franceses, assim, que eles gostam muito... A gente, às vezes, põe muita marcação. Na hora que a gente tá julgando, isso eu já faço há muito tempo também. É, vem ali, segura o cavalo pra ele pular em liberdade. Tô dando exemplo de um pôr. E aí, o cavalo, não tá meio em dúvida com a questão, às vezes, a gente manda... Deixa ele sozinho. Não segura, não. Ele vai e se atrapalha uma vez. Aí, todo mundo olha. Nossa, que ignorância. Aí, o cavalo vem e se atrapalha mais ou menos. De novo, deixa ele sozinho. Ele vem e se manifesta. A nota dele vai lá pra cima. O cavalo é inteligente. Ele aprendeu no erro dele. Ele errou, ele se atrapalhou, e ele olhou e aprendeu. Então, a gente chama... Então, a inteligência é uma coisa importante. Tem um cavalo que é mais inteligente que o outro. É aquele que, quando a gente fala que ele aprende mais rápido, ele é mais inteligente que o outro. Isso a gente faz muito. Às vezes, o cavalo tá ali e deixa ele sozinho aí. Se atrapalha. Ou tem aquele que se atrapalha uma vez também e não consegue sair do problema. Agora, quem que se atrapalha uma, duas vezes e sai do problema, por si só, esse cavalo a gente faz atenção. Claro que ele tem que ter uma técnica, tem que ter tudo. Mas, esse cavalo, a gente chama de... O popular ali de cavalo. Esse cavalo é um cavalo inteligente. Cavalo esperto. E a técnica? O que é desejável? O que é uma boa técnica? O que você olha? É o conjunto, né? A mão vem, o lombo vem e o pé levanta. A mão e pé é muito mais fácil de se botar geneticamente do que a coluna. A coluna que, normalmente, o bicho pega. Então, aí tem cavalo que tem o joelho mais baixo, mas dobra a mão, mas ele sobe mais alto. A compensa. O cavalo não tem aquela melhor técnica de mão, mas ele passa alto. Ele tem muita força. Então, ele supera a dificuldade de mão. É um pouco relativo isso aí. Mas é bem atitude do cavalo. Tem cavalo que não tem a técnica boa, e é líquido. Tem cavalo que tem a técnica espetacular, e não é líquido. E a coragem, né? O cavalo tem que ser corajoso. Tem que ser inteligente aqui, né? E qual é a diferença do esporte hoje para o esporte daquele tempo que você tem, Marcelo? Você já falou do peso das varas, mas mais ou menos... A diferença, para mim, é o seguinte. Os cavalos eram mais... Eu vou tentar não errar nas palavras, tá? Nos cavalos, eu não vou errar, não. Mas eu estou falando na hora do cavaleiro. Os cavalos eram mais rústicos. Rústicos? Não tinha os melhores ferramentos. Não tinha nada. Treinava em piso ruim e pulava até os 19 anos de idade. Agora, é tudo do bom e do melhor. 90% manca aos 9. 10 anos atrás. Parece melhor. Por quê? Por quê? Qual é a explicação? Não, não, acho que não. Muita qualidade. Por isso que o nível hoje, Paulo, os cavalos hoje, tu pega essas provas de ponta e os cavalos não batem. Os cavalos de ponta, eles têm um erro ali de condução, um detalhezinho. O cavalo também, uma hora, ele faz uma falta. Mas a qualidade é muito grande. Os cavalos não tinham essa qualidade. Naquela época, os cavalos começavam batendo. Depois, eles vão ficando limpos. Hoje em dia, tem um monte de... Não, e as varas não caíam também, né? As varas não caíam. É, porque se eles batessem muito, eles viravam. Tinha muita queda, né? E... Bom, e o cavalheiro era obrigado a ficar mais esperto. Porque o cavalo não salvava. Hoje em dia, dependendo do cavalo, você tem uma margem de erro muito grande. Eu costumo dizer que a qualidade do cavalo está também na margem de erro que ele tirava. Tem cavalo que o metro para lá, o metro para cá, o cavalo nem sabe que você botou o metro para lá, o metro para cá. Não tem? Os cavalos passam dessa altura, assim. Sim. E a largura, a largura, a largura. Era muito mais largo, antigamente. Hoje em dia, para voltar a largura... Era muito mais largo. Se o tipo anamericano aqui, o meio do triplo do último dia tinha 1,50m de largura. Marcelo, a gente... 1,50m de... Vai. Oi, desculpa. A gente chegou naquele momento que a gente vai ter que encerrar para não cair. E aí a gente volta. Tem um monte de pergunta aqui ainda, tá? Então eu desligo? Desligo aqui? Peraí, eu vou encerrar? Peraí, principal de cavalo. Peraí, tem um monte de pergunta aqui. Qual é o melhor cavalo que você montou? Tá, a gente vai perguntar isso. Tá bom. A gente vai perguntar tudo isso. E o melhor gira na Europa. Tá. É, eu vou encerrar e aí a gente volta, tá? Eu saio fora aqui também, então. Você vai... É, vai acabar, vai acabar. Você vai ver. Tá bom, tchau. Aí você volta, você volta. Volta no mundo, tá, gente? Tá joia, tchau, tchau.